6 de janeiro e a igreja católica comemora o dia de reis o dia simbólico lembra a ocasião em que os reis magos levaram presentes ao menino Jesus a data também é marcada como o dia de desmontar a árvore de natal entenda melhor na reportagem para os cristãos, esse é o dia em que os três reis magos foram presentear o menino Jesus revelando assim o nascimento de Cristo para o resto do mundo neste dia também é comemorada a tradicional folia de reis uma festa popular que comemora o nascimento de Cristo a cultura popular abraçou essa festa como uma festa em que Deus pode chegar e deve chegar deve ser cultuado e adorado por todos, especialmente os mais simples e os mais pobres no mundo todo a epifania de Cristo e a folia de reis são comemoradas no dia 6 de janeiro mas aqui no Brasil a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil instituiu que a data deve ser comemorada no domingo mais próximo ao dia 6 neste ano então, a data vai ser celebrada neste domingo, dia 8 Epifania, a palavra significa manifestação é a manifestação do Cristo como luz que ilumina todos os povos então, nessa aparição da estrela que guia os reis magos até Belém, até Jesus a igreja entende que é uma manifestação do Cristo como luz para todos, para iluminar todos os povos o domingo então representa o final do período do Natal dia de desmontar os presépios e a árvore natalina a celebração da epifania encerra o ciclo natalino e por isso a gente desmonta, porque acabou o tempo do Natal desmontam o presépio, o guarda do menino Jesus e a gente começa na igreja um outro tempo litúrgico, que é o tempo comum o padre lembra que esse é um período de adoração momento para agradecer a Deus a chegada de Jesus Cristo é tempo de se deixar guiar também por essa luz que é Deus é tempo também de se colocar a caminho para seguir essa luz mesmo na imprevisibilidade do caminho